Não fosse a luz, não haveria sombras. Judeu é tão esperto que já se arrepende antes mesmo de cometer o pecado, mas o comete. Mais vale uma palavrinha antes que dois palavrões depois. Só com sabedoria não fazes a feira. A meia-verdade é uma mentira inteira. Quando Deus quer, uma vassoura dá tiros. Filhos pequenos não nos deixam dormir, grandes não nos deixam viver. Coincidência é o meio que Deus encontra para manter-se anônimo. Não se vive de alegria, nem se morre de tristeza. Com mentiras...